Papo do reino Hoje é baratino só uísque no copão Chupa xereca é a minha profissão Essa é proibida então não volta pra tocar Se tu abrir as pernas eu sou capaz de te estourar Ai minha xereca Novinho vem me botar de perna aberta Aqui no baile funk o DJ é o rei dela Eu vou jogando a minha teca Ai 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 Novinho essa peca eu sou puta xereca Novinho essa peca eu sou puta xereca Eu sou puta xereca Xerexerexereca no peca xereca Putu 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 Ai minha xereca Novinho vem me botar de perna aberta Aqui no baile funk o DJ é o rei dela Eu vou tocando a minha chaca Ai 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 Alicendo Beat Tudo que eu lanço é vihote Loqueta Music Os melhores lançamentos Boja, boja, boja é baratino Só o uísque no copão Chupa xereca é a minha profissão Essa é proibida então não volta pra tocar Se tu abrir as pernas eu sou capaz de te estourar Ai minha xereca, novinho vem me botar de perna aberta Aqui no baile funk o DJ é o rei dela Eu vou jogando a minha xeca, ai 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 Novinho é xapeca, eu sou puta xereca Novinho é xapeca, eu sou puta xereca Eu sou puta xereca, xerexerexereca Mais uma peca xereca, xereca Ai minha xereca, novinho vem me botar de perna aberta Aqui no baile funk o DJ é o rei dela Eu vou jogando a minha xeca, ai 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 Malecida bitch, tudo que ele lança pela rede Legenda por Sônia Ruberti